A Saga da Lanterna Dourada Parte 2 Quem é o Lanterna Dourado? E o que sua fonte de poder tem a ver com a grande escuridão? O Lanterna Dourado é tudo o que promete ser. A Liga da Justiça e a Legião dos Super-Heróis se unem e viajam para os períodos de tempo um do outro para desvendar os mistérios que os levaram ao precipício desta grande escuridão. Para mim, a melhor parte desta edição é quando Bendis tiram tempo para explorar The Gold Lantern. Parece óbvio neste momento que este é o arco da história que seria lançado em Legion of Superheroes Hashtag 13, se a série não tivesse sido cancelada. Estas primeiras páginas são bastante fortes quando conhecemos Cala Lore, e temos uma noção dele quando lhe é oferecido o Anel da Lanterna Dourada pela versão do século 31 dos Guardiões do Universo. Podemos ver no que ele acredita e como isso pode ou não diferir do modus operandi tradicional da tropa dos Lanternas Verdes. Até a arte de Scott Godlewski parece ser adequada para esta sessão em suas representações dos alienígenas com os quais Cala Lore interage. Eu concordo. O título Legion of Superheroes de Bendis tendia a encobrir rapidamente muita história devido ao grande número de personagens. E não ajuda que ele ocupe tanto espaço em diálogos principalmente fúteis. Então é ótimo vê-lo realmente levar algum tempo para examinar esse personagem com mais profundidade. Lanterna Dourada foi uma das edições mais interessantes à Legião de Bendis, mas ele era pouco mais que um rosto na coroa na série principal da Legião. A ideia de que as duas manchas escuras testemunhadas nos séculos 31 e 21 são um caminho entre períodos de tempo é interessante. Vai depender de onde isso vai para determinar a qualidade da execução. Pode ser uma ideia interessante que é desenvolvida, ou pode não ir mais longe, e ser outra coisa que Bendis deixa na mesa. Talvez a grande escuridão de alguma forma transcenda o tempo. Ou existe alguma outra razão pela qual essa história envolve o século 31? Quando todos os outros tópicos que levam ao evento de crossover Dark Crisis parecem focados em eventos no D seu atual? O que quer que esteja acontecendo aqui? Parece que Lanterna Dourada está no centro disso. Concordo que as manchas de escuridão conectando os dois períodos de tempo são intrigantes, mas traz à tona um problema que tenho com essa história. Na recapitulação de abertura, Lanterna Dourada nos diz. Primeiro, Bryniak descobriu uma perigosa preocupação cósmica que ele chama de Grande Anomalia das Trevas. Então ele descobriu que simultaneamente mil anos atrás. O tempo não funciona assim. Duas coisas não podem acontecer simultaneamente em momentos separados. Do ponto de vista da Legião, a ocorrência da anomalia no século XXI aconteceu, pretérito. Não está acontecendo no passado. No entanto, suponho que posso dar a Bendiz um passe para isso, já que melhores escritores estão cometendo o mesmo erro em histórias de viagem no tempo. Por exemplo, Marv Wolfman foi culpado do mesmo erro no original Crisis on Infinite Arts. Assim como na última edição, o diálogo da Legião tende a soar igual. E todos os membros da Liga da Justiça têm uma reação semelhante ao acordar no século 31. Embora o diálogo que move uma história possa ser eficaz. Às vezes ele tende a desacelerar as coisas em Liga da Justiça, vê-se a Legião dos Super-heróis hashtag 2. Não é tão ruim quanto a primeira edição, mas é perceptível na cena em que a Legião e a Liga se reúnem para elaborar um plano. Sim, o diálogo de Bendiz não é nem de longe tão espirituoso quanto Bendiz parece acreditar. Então, é bom ver que Bendiz está colocando menos ênfase nisso, e dando mais atenção à história em si. Eu não sei do que se trata toda a história da Rainha Naomi, mas parece bastante relevante para a história em questão. Provavelmente é melhor que ele siga esse segmento específico da história em sua série Naomi, em vez de aqui. Toda a ideia desta grande escuridão parece bastante artificial. Todos nós sabemos que The Great Darkness é Darkaged, então fingir que qualquer outra coisa parece errada. The Great Darkness Saga é uma das maiores histórias da Legião de todos os tempos. Então tentar reformulá-la como outra coisa parece desrespeitoso com o incrível trabalho de Paul Levitz e Kif Jiffen. Enquanto a minissérie do X-League Encarnate deu a entender que Darkaged está de alguma forma envolvido com essa nova grande escuridão. O que quer que esteja acontecendo nesta série, parece ser apenas uma parte da história geral, que está levando a Dark Christ. No entanto, posso ver que parece um pouco artificial. Muitas das mudanças que Bendis fez na Legião parecem ser mudança por mudança. Parece uma reformulação inútil da equipe, apenas para torná-la sua própria coisa. Então, parece lógico adivinhar que Bendis está apenas reciclando The Great Darkness Saga em sua própria história. Talvez tivesse sido melhor se um título original tivesse sido empregado. No geral, Liga da Justiça vê se Legião dos Super-Heróis, Hashtag 2 é um pouco melhor que a edição Hashtag 1. É um pouco mais focado e há um trabalho de personagem muito bom com o Lanterna Dourado. O resto da questão é sobre o mesmo. Tem potencial, mas o grande conceito ainda não foi realizado. E o aspecto interessante de Triplicate Gal que foi introduzido no Hashtag 1 nem é mencionado nesta edição. Concordo totalmente. Este problema é uma pequena melhoria, mas principalmente apenas mais do mesmo. Também achei decepcionante que Bendis não tenha seguido a subtrama Triplicate Gal. Definitivamente, há os ingredientes de uma boa história aqui, mas continuo em dúvida de que Bendis esteja à altura do trabalho. Mas se ele puder se concentrar na história e não nos inundar com uma superabundância de diálogos inúteis, então essa pode ser uma boa história. Legenda Adriana Zanotto